É a viatura de hoje O Matheus Festa mandou pra gente Gostaria da ajuda do mestre Alcemítico Pra vender minha nave Pois tô saindo do Brasil Vou ser vizinho do magnânimo Minha viatura é um marea Puta merda Essa merda mesmo Alguma quadrilha pode querer comprar Pode ser Mas calma aí É a versão SX 1.6 G6 Válvulas 2007 Collection Compartilha do mesmo motor do Palio Do Brava E do Primeiro Línea O carro é todo original Tá com 133 mil quilômetros Carro do Vovô Manutenção Em dia Faz 9 quilômetros na cidade 15 quilômetros na estrada Pode trazer o mecânico pra ver Que tá um show do horror A Fipe é 16,5 Tô pedindo 14,5 pra vender logo O e-mail VendoCarroBomba ArrobaGmail.com VendoCarroBomba ArrobaGmail.com Marcamos uma visita Um abraço pra vocês Do Matheus Festa VendoCarroBomba Já explica tudo Já tá numa lista Ele explodia? É que ele explodia Mas começou depois Um tempo a dar muito problema Aquecia demais Pegava fogo E eu descobri qual foi o problema No meu lá O que que foi? Foi exatamente o que tu falou É óbvio né A tampa mal fechada Ele foi colocar o troço Foi botar o negocinho Do limpador É que assim O Arthur pediu pra botar O limpador de vidro E ele botou No líquido de De arrefecimento Meu Deus Aí ele falou Não, não, errei Errei, errei aqui Mas botei só um pouquinho Não vai na nada E fechou Só que não fechou Bem a tampa Aí deu a pressão e estourou E aí não funciona mais Não, não Aí ele seca Um carro sem água não funciona Não funciona Se acabar água No mundo não tem carro Não, mas aí é que tá Tu não bota água no teu carro Tu não bota água no teu carro Ah, não bota carro Então isso que eu tô perguntando Tu bota líquido de arrefecimento Entendi Que ele não evapora Entendi Entendi Ele faz todo o caminho ali Ele resfria o teu motor e tal Entendi E passa pelo radiador E volta pro meu lugar Entendi Agora, como estourou O carro não anda sem líquido de arrefecimento Entendi Aí o Alcemar chegou e botou água A gente botou água Quais são os líquidos Ou quase sólidos Que preciso pra um carro andar Gasolina Gasolina, água, óleo E líquido de arrefecimento E líquido de freio Líquido de não sei o que Não, o líquido de arrefecimento Pode ser água Só que água Tu vai ter que tá trocando Todo o tempo todo Entendi Ela não deixa ferver tanto Foi o que tu disse Tu falou que tem que botar água E mais um líquido de arrefecimento A dica é Aquele líquido Que é o verde O rosinha E aí o cara da mecânica Me encantou a pedra Ele falou aqui ó Se um dia tu quiser matar alguém Tu dá um gole Desse líquido de arrefecimento Aqui que a polícia Não descobre Do que a pessoa Tu fala isso O Pretinho Básico Volta já O Pretinho Básico